Estão as instruções para trocar a carta nova do automat. Para trocar a carta, a primeira coisa a fazer é desligar o automat. Basta puxar, desligar o IPS, ok? Aí está, pronto. O procedimento é o seguinte. Acachar a ficha em cima. Ela entra com uma ligeira inclinação e depois encaixa para baixo. A ficha de baixo é exatamente igual, tem nenhuma ranhura. Entra com uma inclinação, depois de encaixar já está. Próximo passo é a sapatilha para a esquerda. Liga o sistema. Liga o automat. Está feito. É só voltar a alimentar o automat. E aí está. E aí está. E aí está. E aí Tchau. 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 Tchau.